O Cláudio pergunta o seguinte, doutor queria saber porque quando eu faço uso de bebidas alcoólicas mesmo em poucas quantidades, fico vermelho, com falta de área, batimentos cardíacos fracos. É, Cláudio, é um negócio preocupante isso, meu amigo. A bebida alcoólica é conhecida como um dos cofatores, um dos cofatores, são vários exercícios físicos e tal, um dos cofatores para a defalagração de anaflaxia. Eu não estou dizendo que você está com anaflaxia, isso aqui não é uma consulta personalizada. Preste atenção, consulta, diagnóstico só com médico. Médico com consulta personalizada. A gente bota a nossa telemedicina aqui para que vocês possam então ter uma avaliação personalizada de um médico. Isso não é uma consulta. Vamos falar sobre os cofatores de anaflaxia que supostamente, possivelmente, poderiam estar relacionados com o seu problema, mas precisam de uma avaliação mais personalizada junto a você, tá? O álcool é um cofator de anaflaxia. O exercício físico é um cofator de anaflaxia. O uso de determinados remédios são cofatores de anaflaxia. Ou seja, do choque anafilático. Da reação imunológica anafilática grave. Onde o paciente começa a ter urticárias, o paciente começa a ter diarreia, falta de ar, tosse, começa a haver queda da pressão arterial e diminuição da frequência cardíaca. Então, há necessidade de você pensar nessa possibilidade e buscar o médico, explicar isso para ele, falar com ele, falar, doutor, eu tive exatamente isso que você me falou aqui. Um especialista vai entender, se for um alergista ele vai entender, pode ser o álcool, pode ser um cofator para um processo de anaflaxia. Então ele vai suspender totalmente o álcool de você. E é importante a gente talvez investigar diagnósticos diferenciais mais profundos que possam estar relacionados ao aparecimento desses sintomas. Porque às vezes você está com uma doença de base, não diagnosticada, e você está usando justamente determinados elementos, determinadas substâncias, como o álcool, e esse álcool está sendo um gatilho, um cofator para um problema que está escondido, que está sem diagnóstico. E que pode, de certa forma, estar corroborando para o aparecimento das urticárias. Lembrando que a urticária, ela não é só provocada por processo alérgico. A urticária pode ser provocada por um monte de problemas e por nada também. A urticária pode ser tudo e pode ser nada. 40% das urticárias crônicas têm alguma etiologia e 60% não representam absolutamente nada. Ou seja, a urticária é chamada de urticária crônica espontânea. E que podem estar relacionados também com anaflaxias. Urticária gigante, diminuição da frequência cardíaca, diminuição da pressão arterial, diarreia, falta de ar, tosse. São sintomas clássicos de anaflaxia. Tá bom? Então, não tome mais álcool. Minha indicação é essa. Siga as orientações do meu amigo, Paulo Cintura, que fala, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Um dia desse eu vi um vídeo dele, eu acho que muito gozado, né? Eu me entreguei a bebida. Aí eu falei, pô, que bebida saudável é essa? Aí veio ele lá tomando uma vitamina de banana com aveia, linhaça e várias coisas nutritivas. Aí eu me entreguei a bebida, tomando lá. Essa bebida que você tem que se entregar, água de coco, a vitamina de banana com aveia, a fazer atividade física, buscar esse relaxamento na produção de endorfina. Eu sei que a vida não é fácil. Eu sei que o mercado consumidor para drogas lícitas e ilícitas é enorme, porque a nossa vida não é fácil. Você vê que um dos maiores consumidores de drogas lícitas são os médicos, né? A classe, então, dos anestesistas que conhecem muito bem a aplicabilidade dessas medicações, acabam se tornando, infelizmente, viciados, né? Em dolantina, em propofol, anestésicos, né? Porque a nossa vida não é fácil, sabe? A vida que a gente leva hoje é uma vida muito estranha. A vida é muito complicada. Eu entendo perfeitamente você tomar sua cerveja para tentar relaxar um pouco, né? Eu entendo perfeitamente. Não vou dizer para você que eu já não precisei tomar meus ansiolíticos, né? Meus remédios de tarja preta para poder passar por momentos difíceis da minha vida. Já tomei. Não recomendo ninguém a tomar, entendeu? Mas tem momentos que você precisa. Mas compense isso. Compense isso com atividade física. Você vai produzir uma endorfina. Essa endorfina, por sua vez, ela vai deixar você mais relaxado. Tá bom? Então é isso, tá? Cláudia, tá aí o meu recado, meu amigo. Procura um atendimento especializado. Certamente um alergista vai entender bem que seu quadro pode estar relacionado a essa questão de ser um cofator para a doença, para anaflaxia, tá bom? Para choque anaflático. Um abraço. Obrigado, Cláudio. Obrigado. Obrigado, Cláudio.